Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Espínola Bolos. Gente, antes de mais nada, quero desejar para vocês que vocês tenham 2022 abençoado, com muita saúde, muito sucesso em todas as áreas de suas vidas, tá joia? Espero que todos tenham um ano maravilhoso. Então gente, vamos começar aqui com esse bolo. Eu tenho um bolo de 15 cm de diâmetro por 10 cm de altura, massa branca, recheio de ninho com geléia de frutas vermelhas. Esse bolo eu fiz para o Réveillon, mas vale para qualquer ocasião. Então eu coloco aí o meu chantininho branco e começo fazendo o meu alisamento sempre de cima para baixo, tá? Começo na parte de cima e depois eu venho com a minha espátula de alisamento para deixar o nosso bolo bem retinho, bem uniforme. E aí a gente vai tampando os buraquinhos, vai passando a espátula quantas vezes for necessária, tá bom? Porque ela nos mostra aonde está faltando o chantininho e aonde está sobrando ela retira. Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Postamos sempre três vídeos na semana. Às vezes a gente falha um pouquinho porque não dá tempo de fazer a edição dos vídeos, mas a gente está sempre postando uns três vídeos, dois a três vídeos na semana, tá bom? Tem muito vídeo lá, tem mais de 200 vídeos no canal de vários temas. Tem receitas de recheio, tem temas infantis, adultos, tem várias decorações lindíssimas lá para vocês darem uma olhada. Então vale a pena você se inscrever, tá bom? Gente, então ali eu fiz um alisamento, um pré-alisamento com a minha espátula. E aí pessoal, a gente lembra sempre de estar limpando o pratinho do bolo, tá? Para não ficar aquela meleca toda e para depois no final ficar mais fácil de você limpar e deixar bem limpinho para o seu cliente, tá bom? Gente, depois eu pego uma espátula pequena e vou, apoio no meu bolo, giro a bailarina e vou fazendo esse movimento de ondinha. Você pode fazer isso com uma colher, os meus últimos vídeos aqui no canal eu fiz com colher, tá? Você pode fazer com uma colher tranquilamente que faz o mesmo efeito. E na parte de cima eu também apoio no meu bolo e vou girando a bailarina e ele vai fazendo esse caracol bem bonito no nosso bolo. Esse bolo aí, como eu disse para vocês, eu fiz no Réveillon. Então eu coloquei ali a solução alcoólica e o pó dourado na minha bombinha, tá? E borrifei só do meio para cima essa solução dourada, tá? Então é um pouquinho de solução alcoólica e um pouquinho de pó dourado. Esse meu pó dourado eu não lembro a marca que eu usei, mas eu sempre uso o da Sugar Art, o da Fábio, essas duas marcas que geralmente eu estou usando de pó para decoração, tá? E aí também eu jogo na parte de cima, vou borrifando na parte de cima. Então eu só borrifei mesmo do meio para cima, tá bom? Então pessoal, depois de bem, de ter colocado, né, a nossa borrifado ali em cima, na parte ali de meio para cima, eu peguei um pouco daqueles granulados quadradinhos, sabe? Aqueles que a gente compra para colocar no brigadeiro. E coloquei, passei na solução, na solução não, desculpa, no pó para decoração dourado também. Então ele fica douradinho, tá? Na verdade, esse meu aí, ele era branquinho, tá? Aqueles granulados branquinhos, e aí eu passei. Mas o de chocolate também dá o mesmo efeito, tá? Faço muito com o de chocolate também. Então esse daí, ó, aqueles granuladinhos, tá? Passei no pó dourado. E aí eu só coloquei ali com uma colher na parte de baixo para dar esse acabamento no nosso bolo. Então você vai colocando ali, ó, com a parte de trás da colher, tá? Dando uns apertãozinhos ali, ó. Você coloca e depois você vai passando a colher com muito cuidado, tá, gente? E vai apertando um pouquinho ali a parte de trás da colher, para ele ir grudando bem no nosso chantininho, tá? Ali, ó. Então eu vou dando essas batidinhas de leve para ele ir grudando. Eu não filmei, mas na parte de cima eu também coloquei um pouquinho, ó. Vocês vão ver, coloquei uma meia-lua. Adoro fazer esse efeito de meia-lua. Tem muito bolo meu que eu faço isso. Então eu coloquei ali também na parte de cima, gente. E esse foi o resultado do nosso bolo. Olha que lindo que ficou. Serve para muitos temas, né? Pessoal, esse foi o resultado de mais uma decoração aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!